Oi, olá, olá! Gente, elo modas, saias jeans, moda evangélica, saias sociais, né? Lindas, maravilhosas! Olha, gente, os modelinhos, faz correr, entregue em ônibus, a partir de seis peças variadas, vocês podem estar fazendo o seu pedido, vou mostrar o cartãozinho com o contato, e no final do vídeo eu mostro o percurso da localização lá no começo da rua, tá, gente? Aqui é a Galeria São Caetano, olha, modelos do 34 ao 60, Faz correio, entregue em ônibus, transportadora, se precisar de nota fiscal, emite nota fiscal, tá? Aqui é a loja na Galeria São Caetano, funciona como loja e showroom, mas o estoque é imenso, não é só esta loja, tá, que tem o estoque, o estoque também está no depósito, tem bastante mercadoria, então podem ficar tranquilos, que vai ter bastante, bastante mesmo pra atender vocês. Além das saias, vai ter os coletinhos, né? São saias, coletinhos, né? Jaquetas jeans, certo. E as saias jeans, olha essa aqui, essa aqui vai até com a numeração? 54. Esses botões dourados. Essa vai até os 54, olha, tem um bolsinho ali de enfeite, olha aqui, saia, tá quanto essa? Essa tá com 45 no atacado. 45 no atacado. Eu falei que são variadas pra envio isso. Pode ser variadas. Tá. Se a pessoa vier na loja e querer uma só, você vende varejo? Aí vai ter um pequeno acréscimo? É, aumenta 5 reais cada peça. Tá, um acréscimo de 5 reais por peça, tá? Olha, bolso, toda botoladinha. E essa aqui tá quanto? Essa tá pra 45. 45. Olha, essa aqui. Essa aqui é com elastano. Ai, que bom. Comecei o vídeo e encheu de gente. Olha, essa daqui também com um botão. Um pouquinho diferente dessa, gente, que é meio desfiadinha dos dois lados, essa daqui. E essa aqui desfiadinha de um lado só, tá vendo? Rasgadinha com destróides. Essa aqui também é igual aquela do manequim que eu mostrei pra vocês, só que num jeans mais escuro. Bolso, elastano. Essa aqui é desenhado o bolso, deixa eu ver. Essa é desenhado. E essa tem bolso de verdade. Vamos ver todos os modelinhos aqui. Ela foi atender as pessoas ali. Olha esse aqui. Olha esse recorte. Que show. E tem um bolsão do lado. Um bolsão tipo cargo. Olha, tem também essa aqui, tipo uma sarja. Também com elastano. Essa com abertura, botões. Ó, a mesma saia aqui com esse recorte, só que num jeans claro. Essa já é até o joelho. Tem saia abaixo do joelho, tem saia na altura do joelho, tá? Tá bom. Tchau, Maite. A faixa de preço aqui é R$ 45,00? Entre R$ 35,00 e R$ 45,00. Tá. Entre R$ 35,00 e R$ 45,00, tá? Aqui. A mais cara é R$ 45,00. Aí, gente, vai ter uma promoção. Qualquer peça aqui, R$ 29,99. Aí, vocês entrem em contato no WhatsApp, tá? Pra fazer o pedido, pedir fotos. Tem o Instagram também. Tem o Instagram também. Então, essas daqui já... Um preço diferenciado. E essas daqui, entre R$ 35,00 e R$ 45,00. Só não vou falar preço de uma por uma, porque a loja tá cheia. E as meninas são todas atendendo. Pode vir aqui. Mas, é isso aí. Entre R$ 35,00 e R$ 45,00. Essas peças maravilhosas. Essa aqui é uma de R$ 45,00. Pode ver que ela é das mais compridas, modelo novo, lançamento, tá? Então, essas daqui são as de R$ 45,00. Eu vou atrapalhar elas um pouquinho. Eu só vou te perguntar. Qual seria de R$ 35,00 lá em cima, por exemplo? Hoje, as aqui em cima não teria nenhuma de R$ 35,00. Aqui, todas R$ 45,00. Lá fora tem algumas? Priscila tirou. Pra mim ter uma noção pra mostrar. Então, é tudo R$ 45,00 ali? É. Ah, tá bom. Então, tem de R$ 35,00 também, mas não está exposta, tá, gente? Essas daqui, todas, são de R$ 45,00. E os coletinhos, tá quanto? 45. P, M, G, G, G. P, M, G, G, G. Os coletinhos, R$ 45,00, gente. Ó, R$ 45,00. E o tamanho do coletinho? P, M, G, G, G. P, M, G, G, G. Que mais que eu ia perguntar? Ah, você falou que tinha jaquetas também, né? Ali, a jaqueta tá no manequim. E o tamanho? Essa é a média. Ah. Mas nós temos ela bem, G, G e G. A média veste um 44, né? A média veste um 44. Então a G, 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 vai até pelo menos R$ 46,00, né? R$ 48,00. R$ 48,00. Quanto mesmo? Essa R$ 55,00 no atacado. R$ 55,00 no atacado. Olha que linda. Vai ter também a mais desbotadinha? Tem. Então tem essa no jeans mais claro e essa no jeans... Não, essa no jeans mais escuro e essa no jeans mais claro. Tem também, tá, gente? E aqueles modelinhos todos ali também, né? Isso. R$ 36,00. Essa mercadoria é só pra entrada agora, mas a gente tem o estoque. É, eu já falei que vocês têm um armazém, depósito, muita mercadoria. Gente, ó, já tá cheia a loja, mas ó, álcool gel, todo mundo de máscara, não vou mostrar as clientes, mas tá cheia a loja, todo mundo... Toda a segurança, tá? Pra vocês, tanto pra entrar na galeria, que fica na galeria São Caetano, quanto pra entrar na loja, tá? É o Modas Jeans. Mais alguma coisa que você queira falar, além dos tamanhos, a gente falou, já vai até 60, né? A maior parte das peças, os valores, as entregas, nota fiscal também, pra quem precisar por transportadora. Mas transportadora não é meia dúzia de peça, é? Não. É porque tem cliente que compra uma quantidade... Que compra uma quantidade... 70 ou 80 peças e aí já é transportadora, né? Tá, aí vai o fardo na transportadora e ela emite a nota fiscal, se necessário, tá bom, gente? E a loja fica aqui no coração do braço, eu vou mostrar o percurso, eu vou até lá na frente pra mostrar, tá? Onde fica. Tem mais alguma coisinha que você queira mostrar aqui? Não, pode ter de... Não, pode ter de... Você é pra você falar assim, não tem de... Então eu vou lá na frente mostrar, tá? Então, a loja tá cheia, só não vou mostrar as meninas, né? Pra elas não ficarem com vergonha. Mas já apareceu um pouquinho que a loja tá cheia. Vou lá na frente, gente. Vou lá na frente mostrar onde fica a loja. Fica na Galeria São Caetano. Vou mostrar a frente da Galeria São Caetano. A Galeria São Caetano fica quase esquina com a Monsenhor de Andrade, tá? Muito fácil de achar. Só não tô levantando o celular pra não filmar as pessoas que tão passando, pra elas não ficarem sem graça. Olha, aqui é São Caetano. Ali é a Monsenhor de Andrade. Então, Galeria São Caetano entra no primeiro corredor mais perto da Monsenhor de Andrade, que é esse daqui. Entrou nesse corredor. Vai até quase o final, a lojinha de esquina, tá? Galeria São Caetano, 1058 e a loja que eu mostrei pra vocês no cartão. Beijos! Até o próximo!